Olá, está no ar o Carina Portofirme Informa. A partir de agora você vai também saber as informações num formato diferente. A gente vai saber um pouco hoje sobre a coluna Por Onde Anda do jornal Folha de Portofirme. Nessa coluna são entrevistados portofirmenses ausentes que contam um pouco da sua vida, o que anda fazendo no seu dia a dia para aqueles que ficaram lá na cidade, em Portofirme. Então, se você quer fazer parte dessa coluna, se você é um portofirmeense ausente, envia um e-mail para carinaportofirme.com.br ou então pode procurar lá em Portofirme, na asinha de neném. E o Carina Portofirme Informa fica por aqui. Voltamos na próxima edição com mais informações. Transcrição e Legendas Pedro Negri